Não disse pra deixar Marmaidia em paz? Você disse, mas eu não ouvi. Parece que você entrou no lugar errado, princesa. É mesmo? Eu não reparei. Os tolos veem a floresta proibida. Mas você está aqui. Eu só vou perguntar uma vez. Onde está o seu colar? Onde ele está? Eu pensei que você só ia perguntar uma vez. Você pisou em oito dedos meus. Agora só sobraram quatro. Dois. Sobraram dois. Bebel, você me assustou. Eu não vou pegar a pele, poof. Tem razão.